Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, hoje dia 27, 27 de julho de 2022, a partir de agora o Wilson Araújo, aqui levando as principais informações, as principais notícias da nossa cidade, do Brasil, do mundo, da nossa região metropolitana de Campinas, Piracicaba e você mais do que nunca, interagindo aqui junto com a gente, não é verdade? Olha aí, vamos lá, nosso WhatsApp já está na tela, é o 997-824426 para reclamações, flagrantes, denúncias, os problemas aí no seu bairro, na sua rua, fique à vontade, eu quero aqui convidar você para compartilhar aqui o programa de hoje, é isso, se inscreva aí no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, agradecer a você que nos acompanha, né? Muita gente, muita gente fala assim, olha Nilson Araújo, eu acompanho você pelo rádio, acompanho você lá pelo canal da TV SB Notícias, é isso aí, tem reclamações, tem denúncias, manda aqui pra gente pelo nosso WhatsApp, você é o nosso repórter, então vamos em frente que atrás está cheio de gente. Olha, a Justiça Eleitoral iniciou, inicia, né, no dia 15 de agosto, o treinamento da modalidade de ensino à distância para os mesários convocados para trabalhar nas eleições deste ano, que acontecerão no dia 2 de outubro, primeiro turno, né? E dia 30 de outubro, segundo turno. O cartório de Santa Bárbara informou que a exemplo das eleições de 2020, a capacitação não será presencial devido à necessidade do distanciamento social imposta pela Covid-19. Aqui em Santa Bárbara do Oeste foram convocados 1.568 mesários que vão trabalhar nas 392 sessões, são 39 locais de votação. Tá? Então aí já está ocorrendo essa convocação dos mesários que vão auxiliar nas eleições 2022. E amanhã prepare-se, né? Olha aí a criançada, os alunos de volta, né? A sala de aula, porque a partir de amanhã de volta, né? Sem o recesso, né? Obviamente amanhã dia 28 é mais de 15 mil e 600 alunos da rede municipal de ensino vão voltar às aulas para o planejamento, organização escolar e recepção aos alunos. Cerca de 2 mil profissionais da Secretaria de Educação Barbarense retornarão ao trabalho no dia de hoje. Hoje, dia 27, então, a Prefeitura informou que no período de recesso, manutenções e diversas melhorias foram realizadas nas escolas, com o objetivo de manter os espaços adequados às atividades de aprendizagem e convivência escolar. A Rede Barbarense é composta por 54 unidades escolares que atendem educação infantil, que é de 0 a 5 anos, o ensino fundamental e o EJA, educação de jovens e adultos. É isso aí, é educação, valorização da educação, investimento, lugar de criança é isso, na escola aprendendo, né? É, pelo menos tira essa criançada da rua, né? E os pais não vão ficar tão loucos assim, né? Bom, amanhã também um alerta, né? Pra você de Santa Bárbara do Oeste, bairro Conjunto Romano, Molon, Orquídeas, San Marino, Planalto do Sol. Amanhã pode faltar água aqui nesses bairros e outros também. Portanto, é o nosso aviso pra você, a informação é do DAE, Departamento de Água e Esgoto aqui de Santa Bárbara do Oeste, o porquê que pode faltar água, gente. Olha, em virtude dos serviços de reparo da parte interna de um reservatório lá no Jardim Amélia e a interligação desse sistema. As obras têm como objetivo melhorar o abastecimento nas regiões do Molon e do Jardim Amélia, tá? A gente teve muitas reclamações nesses últimos meses da falta de água, né? Nesses bairros com frequência e já foi até alvo aqui de reclamações no nosso programa. Então, amanhã é um alerta, né? Mesmo que os bairros aqui não foram citados, né? Como o Romano que eu disse, Orquídeas, Molon, Amélia, San Marino e tem também o Planalto do Sol, outros bairros, se não foi citado, mas mesmo assim economiza porque pode ocorrer a falta de água, né? Vamos lá, vamos economizar. E um homem foi preso após agredir a ex e ameaçar com uma faca. Isso foi na tarde de ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste, no bairro Planalto do Sol 2. A faca foi apreendida. Caso esse apresentado no plantão policial de Santa Bárbara, o autor trancou, né? Se trancou no quarto junto com a vítima por volta das 3h20 da tarde. A Guarda Civil Municipal foi acionada a comparecer na rua Mojiguassu. No local, o indivíduo estava trancado no quarto com a ex-companheira, né? Parece que ele estava morando fora e voltou para cá para colocar umas coisas em ordem e tal. Inclusive, eles têm um filho recém-nascido para registrar o filho também. E aí houve uma confusão aí, um atrito entre os dois. A polícia tentou ali intermediar, fez uma negociação e tal. Bom, no final, ele acabou se entregando, mas ele foi parar na delegacia e lá ficou preso, né? Permanecendo à disposição da justiça. Tá aí, acabou o programa. Obrigado a você, obrigado ao nosso Gi, Giovanni, né? E amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SB Notícias. Tem reclamações, indicações aqui de pautas para o nosso programa. Fica à vontade para você interagir aqui junto com a gente. Tá bom? Então tá aí. Mexeu com você, mexeu comigo. Até amanhã.